Alô? Não, pode pedir para eles entrarem, esperando na minha sala que eu vou banhar o meu ovo, tá bom? Obrigada. Bom dia, desculpa a demora, meu nome é Ana Flávia. Eu sou a Carolina. Esse é o meu marido, o Rodrigo. Carolina. Rodrigo. Muito bem, em que posso ajudá-los? Qual seria o problema de vocês? Adultério, talvez? Não, de jeito nenhum. A gente falou que ela era ótima, amor, muito recomendada. Mas não é isso, doutora. Na verdade, é porque temos sete anos de casamento. Então, aos poucos as coisas vão desgastando, a gente tem pouco tempo para ficar junto, tem trabalhado até tarde também, tem viajado. A rotina desgasta muito. E aí acaba que atrapalha um pouco, desgasta um pouco, ele me dá pouca atenção. Mas na verdade a gente veio aqui porque a gente queria resolver mesmo esses pequenos problemas que estão atrapalhando a gente, sabe, doutora? Pequenos problemas. Problemas do dia a dia, sabe, doutora? O seu nome, querida? Carolina. Mas pode me chamar de esposa do Rodrigo. Carolina. Já passou assim pela sua cabeça que talvez você pudesse estar sendo traída? Traída? De jeito nenhum. Você sabe que eu não faria isso, né amor? Traída, traída não. Talvez ele tenha tido uns pequenos casinhos sem importância, sabe? Eu sinto que tem uma vagabunda rondando, mas nada muito importante, sabe? Nosso amor é maior, né? Claro que é. Ele não é louco de me largar, né amor? De jeito nenhum, amor. Carolina. Rodrigo. O caso está claro pra mim. É evidente que ele não te ama mais. De jeito nenhum. Eu amo essa mulher. Você me ama, amor. Você sabe, minha tia. Diz que me ama, amor. Eu te amo muito. Você sabe que eu não vou tocar aí é por ninguém. Por ninguém. Não sabe? Sei. A gente vai ficar junto até velhinho, vai? Pra sempre. Olha, eu acho que vocês estão cometendo um grande erro. Esse casamento não vai dar certo. Escuta o que eu estou falando. Vocês pagaram pra eu resolver isso. Pelo amor de Deus. Acabou. Acabou. Não tem jeito. Olha, eu estou vendo aqui. Olha a cara dele. A gente não precisa separar, amor. Também acho que não, amor. Não adianta. Vocês vão sofrer. Escuta o que eu estou falando. Separa. Agora. De jeito nenhum. Falei pra você que não era uma boa ideia, amor. Acho que a gente consegue resolver isso por nossa conta. Também acho, amor. Vamos embora? Vamos. Vamos embora. Vocês não podem interromper a terapiazinha. Muito obrigada, doutora. Vamos? Minha, se você me ligar no meio da noite, pedindo ajuda, não vou te atender. Tá me escutando? Se você me falar que vai se matar, eu não vou fazer nada. Você perdeu. Perdeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.